Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Hora de Codar. Eu sou o Matheus Batiste e hoje a gente vai começar uma nova série aqui no canal que eu tenho certeza que vai interessar muitos. A gente vai explorar todos os hooks do React, um por um, um em cada vídeo pra gente estressar em vários exemplos e assim tu ter completo entendimento sobre todos eles daqui a algum tempo quando eu lançar todos os vídeos, beleza? Hoje a gente vai começar com o UseState que é o hook mais utilizado, dá pra dizer assim. Também um dos mais básicos, mas tem muita informação para as entrelinhas, beleza? Então a gente vai dissecar esse cara hoje. Então, se não quer perder nenhum vídeo dessa série, se inscreve no canal, já deixa o like nesse vídeo toca a sineta aí pra receber as notificações que isso é muito importante pro meu trabalho também pra tu ser avisado dos vídeos de hook. Galera, um último aviso, semana do banco de dados tá chegando, link da inscrição aqui na descrição do vídeo vai ser um evento totalmente focado em SQL e banco de dados onde a gente vai aprender desde as instruções mais básicas até níveis avançados de carries, design de banco de dados, modelagem de banco de dados enfim, tá muito completo o evento com aulas e lives vai acontecer aí no dia 7 de agosto, a partir do dia 7 de agosto então, se tu quer participar desse evento, já se inscreve tem bônus especiais para os participantes, beleza? E tudo vai ser transmitido aqui no canal do YouTube, claro. Então, fechou? Acabou a introdução? Bora lá pro esse code. Então, galera, eu vou criar um projetinho aqui do zero pra gente começar juntos, tá? A aprender esse hook, o useState eu vou usar o VIT pra criar o projeto pra mim é mais simples, cria mais rápido também então, é só dar um npm createVIT arroba latest e aqui tu define o nome do projeto vou botar useState aí ele pergunta que framework eu quero usar escolheu React, sem TypeScript a gente vai trazer vídeo com TypeScript aqui ainda, tá? então, fiquem ligados daí eu só preciso mudar pra pasta do projeto e dar o npm install depois disso tá tudo certo a gente tem a pastinha criada aqui instalamos as dependências com o npm install a gente vai utilizar o npm run dev pra poder inicializar esse cara, tá? bem mais rápido que o createVeX app, né? então tá dei o npm run dev tem o projeto criado aqui eu vou criar tudo que tá no app pra gente trabalhar nesse componente e vou zerar esse cara aqui, tá? então a gente vai deixar só o container principal o useState que a gente vai utilizar, né? mas quero começar do começo, galera também vou colocar aqui no no app o font size de 2 RAM pra gente ter uma fonte um pouco maior e vocês conseguirem enxergar tudo, tá? então eu vou abrir esse cara no navegador você dá um ctrl clique aqui a gente tem o projetinho com o reactVit, tá? então a gente pode salvar pode baixar um pouco essa barra aqui e agora a gente tem em branco é isso que a gente precisa, tá? então a primeira coisa, galera quando a gente vai trabalhar com o useState ou qualquer hook do React a gente tem que importar esses caras, tá? então eles estão lá no pacote do React e a gente vai importar aqui em cima do código então a gente quer o useState, por exemplo a gente vai dar um import useState e agora a gente vai estar apto a utilizar esse hook todos os hooks funcionam dessa forma outra coisa bem importante quando a gente fala de hook eles não funcionam em componentes de classe os hooks funcionam apenas em componentes funcionais como esse aqui que é mais ou menos o padrão que a indústria tá seguindo daqui pra frente, né? tá muito mais orientado a componentes funcionais do que componentes por classe mas tem suas diferenças não vou explicar aqui nesse vídeo, né? mas se vocês quiserem saber mais dê uma procurada que é importante também então depois que a gente importa o useState a gente já pode utilizar todas as suas funcionalidades, né? pra que serve o useState? basicamente gerenciar o estado de algum valor então ele vai alterar e também vai poder consultar como se fosse um getter um setter, né? pra dar orientação a objetos a gente tem tudo isso a partir desse hook tá, galera? como é que eu uso esse cara? dentro do componente funcional a gente vai utilizar a função de useState então geralmente a gente tá gerenciando algum dado por exemplo name então nome de alguém então num programa de javascript normal eu escreveria assim pra controlar esse nome e alteraria a variável quando precisasse certo? no useState é um pouco diferente a gente vai estar utilizando o próprio hook e aqui a gente pode colocar um valor inicial que é o initial value então se eu colocar alguma coisa aqui entre aspas ou um valor numérico não importa qualquer tipo de dado ele vai setar essa variável name como se fosse, né? no valor matheus então basicamente uma atribuição com useState posso fazer isso e é muito utilizado também geralmente quando a gente tá carregando um form de edição vai ter os dados do usuário e preenche os states no início da função mas se vocês verem aqui vou dar um console.log aqui no name a gente vai inspecionar um elemento aqui o que acontece? o useState ele vem em um array uma lista então geralmente a gente utiliza o destructuring pra pegar esses dois elementos que vem no hook o que é isso aqui? o primeiro é o valor de fato então é o name e o segundo é uma função essa função aqui é a que altera o valor do state então quando a gente quer modificar o valor não vai digitar por exemplo name igual a João vai terá pelo setState a gente já vai ver isso mais pra frente então aqui vocês nunca vão ver dessa maneira vocês sempre vão ver assim é um array começado porque ele vai receber dois elementos agora como é que eu imprimo esse elemento na tela? bom eu tenho o hook lá eu já importei ele eu já utilizei ele já iniciei com algum valor então pra imprimir na tela a gente vai utilizar como se fosse uma variável utilizando a interpolação de valores então meu nome é eu boto o name agora o react vai entender que esse valor tem que ser impresso aqui certo? então a gente tem aqui meu nome é Matheus o comportamento esperado aí do hook certo? como é que a gente vai alterar o valor de um dado? vou criar um outro exemplo pra gente ter mais dados à nossa disposição tá? eu vou criar aqui agora um number useState e eu vou começar com o valor 1 beleza isso aqui a gente já viu então agora pra alterar eu vou ter que incluir o meu segundo elemento aqui que é a função aquela função anônima lá geralmente a gente nomeia um nome do dado por exemplo um number e um set na frente então vocês vão ver muito esse padrão aqui set alguma coisa e aqui galera eu vou fazer uma div pra alterar aquele valor do número então eu vou botar um número vou interpolar ele number e aqui embaixo a gente vai ter um button que vai ter um texto de mudar número e agora eu quero alterar aquele valor ali eu tenho que utilizar o set number beleza geralmente a gente cria uma função aqui no escopo do componente vou criar aqui const change number então anônima uma arrow function e aqui a gente vai utilizar o set number e como eu quero incrementar aquele número eu vou digitar number mais um mas eu poderia também colocar um número normal vamos fazer esse exemplo aqui então de um ele vai mudar pra cinco como a gente pode ver ali tá imprimindo o número número um beleza e agora eu vou criar um evento aqui de onclick que vai utilizar a função change number então ao clicar naquele botão aqui do mudar número eu tenho alteração de estado show isso aqui é simples de fazer mas quando eu quero incrementar o valor por exemplo então eu poderia utilizar assim number mais um tá agora eu vou pegar sempre a cada clique e vou incrementar o valor naquele número ó incrementando beleza tá dando certo também porém essa alteração direta de estado aqui pelo valor atual do número tem um problema se eu tivesse duas mudanças de estado aqui mapeadas o que aconteceria olha só eu só altero uma vez e isso se dá porque o código ali ele é livre de maneira assíncrona então só uma alteração é levada em conta porque eles são executados no mesmo tempo a gente não tem uma referência de valor eu estou simplesmente alterando para o valor mais um e o React não consegue entender o que eu quero fazer aqui então que maneira que eu tenho para alterar aquele número duas vezes de uma maneira mais consciente que realmente vai atingir o resultado que eu estou esperando aí a gente tem um novo termo que também existe no useState que é o previousValue que é o valor anterior eu tenho acesso sempre que eu utilizo um set aí está o previousValue como é que eu faço? eu utilizo uma função anônima aqui e eu acesso um argumento e eu coloco o nome tá geralmente como a gente segue esse padrão para setNumber aqui eu vou colocar previous e o nome do item por exemplo number então agora eu posso acessar o valor anterior mais um exatamente o que está no number mas aqui ele vai conseguir gerenciar esse estado de uma maneira mais efetiva então se eu tenho essas duas alterações aqui agora sim o número pula de dois em dois isso acontece graças ao previousNumber então sempre que a gente estiver alterando o valor do dado é preferível utilizar essa estratégia aqui porque é a maneira mais correta segundo o react de realizar gerenciar o estado anterior a partir de uma função anônima com o previousValue ou previousState tem pessoas que falam esse termo aí de maneira diferente e agora galera quero mostrar para vocês para a gente fechar aqui esse tutorial de useState como alterar esse dado aqui de name por um input então a gente vai utilizar o setname agora vamos criar aqui e eu vou fazer um input aqui embaixo onde eu vou ter o valor do input sendo mapeado com o meu state isso aqui é essencial para a gente fazer uma técnica chamada de bindValue com isso eu consigo alterar o valor do input ou esse valor do state sem erros nenhum do react e aqui eu vou ter o evento de onChange que é onde realmente acontece a alteração aqui eu consigo mapear o evento ou seja o que está acontecendo dentro desse input e se a gente ver lá um input sem onChange com o value ele já preenche com o valor do state ele reclama aqui não tem um evento de onChange então não está corretamente configurado exatamente isso que a gente vai fazer aqui a gente vai colocar esse evento de onChange e aqui a gente vai dar um setname alteração do nome mas a gente tem que pegar o valor que está no input porque eu quero que ele mude a cada dígito eu vou pegar o i target value por isso que a gente está utilizando esse parâmetro de evento aqui então agora a partir da alteração do input eu já consigo alterar o state também certo? vou botar aqui João e assim eu não tenho erro nenhum posso botar o nome que eu quiser e ele altera o valor então essa também é a maneira utilizada para a gente alterar o valor ao digitar alguma coisa no input tem esse evento de onChange e a gente binda o input no value com o state que a gente quer alterar e aí conclui o ciclo do React beleza galera? então são basicamente essas as funções do useState o que vocês viram aqui é exatamente o que é abordado em projetos maiores projetos profissionais e agora eu tenho certeza que vocês já dominam esse hook do React não se esqueçam para não perder aí aulas dessa playlist de hooks do React se inscreva no canal também deixa o like no vídeo para contribuir para o trabalho e segue lá no Instagram também que eu aviso sobre conteúdos novos arroba a hora de rodar e semana do banco de dados galera dá para acontecer link de inscrição aqui na descrição do vídeo beleza? então eu aguardo todos vocês lá e também no próximo vídeo valeu!